Olá pessoas do meu vlog, aqui é o Videl. Hoje eu vou gravar um tema do mês. E pra quem não sabe, o tema do mês é um bloco do meu vlog que eu falo sobre livros que tem um tema semelhante. Dessa vez, vou dar uma coincidência que os três últimos livros que eu li tem uma narrativa bem parecida, apesar do tema ser totalmente diferente. Os três livros que eu vou falar primeiro é As Vantagens de Ser Invisível, que eu li no meu cubo branco lilás, que eu comprei sem saber a cor. Apagou-lhe eu precisei ir sem escovadas antes de ir pra cama. E o que esses três livros têm em comum? A forma da narrativa, que é mais ou menos como se fosse um diário. E todos têm data, assim, 15 de fevereiro, 17 de fevereiro. E eu achei muita coincidência, porque eu peguei livros aleatórios, nem estava esperando que fosse assim. Primeiro que eu vou falar As Vantagens de Ser Invisível, que primeiro eu conheci pelo filme. Eu vi o filme, que tem o Percy Jackson no papel principal, e tem a Hermione, que é apaixonadinha, né, que é a paixão do Percy Jackson no filme. E a Hermione fez um papel muito bom. Ela está muito boa de Hermione no filme. E eu gostei do filme pra caramba, então eu resolvi ler o livro. Eu baixei ele legalmente. Sou um criminoso agora. E eu achei uma boa adaptação. Não vou falar do filme aqui, mas o filme, quem quiser assistir, não vai estar perdendo nada, sabe? Achei até que o filme ficou melhor que o livro. Então eu sou meio suspeito até pra falar do livro, porque como eu gostei do filme, eu vou ler o livro e vou ficar... Enfim, sobre qual é a história deste livro. O título original é The Perks to be All Flowers, que é uma gíria pra aquelas meninas na festa que ninguém chama pra dançar, aquela parada, tipo um muro de flores, que é a gíria. Então eu acho que a tradução, o nome não ficou... Teve que adaptar, porque senão ninguém ia entender nada. E as vantagens de ser invisível, acho que captou bem isso. O livro fala sobre o Charlie, que é o ator que faz o Percy Jackson, né? Interpretei ele no filme. E ele começa a escrever cartas pro amigo dele que morreu. Então o Charlie, ele... Como se cada capítulo fosse uma data que ele escreve uma carta, conta o que aconteceu com ele na escola. Ele acabou de entrar no ginásio, que é o nosso seguro grau aqui. E ele não tem amigos nenhum, um único amigo dele se matou. E ele conhece gente nova, conhece o Patrick, que é irmão da Sam, né? E os dois ficam amigos, os três. E ele vai agarrando isso, que vai acontecendo, aquela coisa de se apaixonar, aquelas coisas bem ensino médio mesmo, acho que todo mundo já passou por isso. Só que tem um porém, que o Charlie parece que ele tem algum problema mental, que ele é bem diferente das outras pessoas. Ele é até meio atrasado, assim, ele não tem muita opinião. Ele é meio bem manipulável e tudo mais. E a história decorre a partir daí. Não vou dar spoilers. E ele é um garoto que sofreu muita perda, mas ele é traumatizado. E ele só tenta se encaixar na escola. Mas é um livro bem legal. Me lembrou bastante o livro, O Sofrimento do Jovem Reitner, lá do Goethe, que é o contrário do Goethe, né? Que o personagem escreve carta pra um amigo vivo e que escreve carta pra um amigo morto. Mas não vou dar muito spoiler, porque eu acho isso um saco dar spoiler. Mas é um ótimo livro, quem quiser ler. Outro livro que eu li, que também tem o mesmo tipo de narrativa, que é de data, que é Apocalipse Z. É um livro de zumbi. Zumbi, eu sei que zumbi tá na moda depois do Walking Dead, começou a pipocar a coisa de zumbi. Livro de zumbi e tudo mais. Mas eu achei isso até um pouco original. Que ele começou, na verdade, como um blog, né? Que o Manuel Loureiro, que é o escritor, ele é da Galícia, se não me engano. Lá da Pé da Espanha. E ele começou num blog, como se tivesse acontecido uma invasão zumbi. Então ele juntou tudo isso e escreveu o livro. Aí o livro conta a história, que eu nem lembro o nome do personagem principal, você viu? Ele conta a história de um advogado, e ele vai narrando tudo no blog dele, várias pessoas me acompanhando, até que a bagaça toda explode, enche de zumbi e tudo mais, e ele tem que fugir. Vou dar um pequeno spoiler aqui, que não tem tanta importância. Ele tá na casa dele, como ele instalou aquela rede de capital de energia solar. Então ele fica por um bom tempo com a energia elétrica, e ainda continua com o blog mesmo, com a casa cercada de zumbis. Aí quando a energia acaba, quando tudo vai pro saco, ele começa a escrever num diário. E é isso. Tem algumas coisas na história que eu não... Que eu achei que podia ter se ficado melhor, como por exemplo, quando ele narra no blog dele, tudo que ele digita no blog parece que é relacionado à invasão de zumbi. Ah, aconteceu na Rússia uma explosão, vírus, não sei o que, a gripe, fechada as fronteiras. Parece que tudo que ele vai narrando no blog, no começo do livro, é relacionado à invasão de zumbi. Eu achei que ele podia ter começado falando de cotidiano, de ir no supermercado, e as notícias aparecendo aos poucos, mas... Eu achei que ficou meio forçado, mas... Decorre bem a história, é uma leitura fácil, não tem muita complicação, e... É isso, é coisa de zumbi, que acho que todo mundo não conhece. Uma saga dividido em detalhe agora em três livros, tem três continuações, né? Tem essa, mas duas continuações, na verdade. Eu tenho que contar uma coisa. Eu tava com um livro na mochila, e eu tenho uma coisa que... Eu tomo com muito cuidado nos meus livros, que eu tô meio fresco. E eu tava com o Nut, sabe aquele chás que não tem gosto de nada, só cor? De uva, e ele se tornou na mochila e molhou meu livro. E a ironia disso tudo é que eu tinha dois exemplares de Apocalipse Z, e uma semana antes eu tinha dado um pra minha amiga. Eu estou preparando um tema do mês só sobre literaturas de zumbis, que eu tô, acho que com seis, sete livros aqui só de zumbi, que agora virou moda, né? E o outro livro, que eu tenho pra falar que é o último, é Seis Covardas Antes de Ir Pra Cama. É um livro meio adulto, né? Tanto é que tem... Tem um comentáriozinho aqui que me deixou irritado, que é... La República, que acho que é jornal. Uma Lolita para Maiores. Cara, Lolita é para Maiores. E esse livro aqui fala sobre o quê, né? Seis Covardas Antes de Ir Pra Cama é um livro escrito por Melissa... Qual é o meu nome? Melissa Panarello, né? E ela é um livro meio que autobiográfico, que ela conta a vida sexual dela, que começou a partir dos 14 anos. E não sei como que esse livro não veio à tona aí, com tantos 50 tons de cinza aí, mas deve seguir mais ou menos a mesma linha. Eu não li 50 tons de cinza, mas ela vai narrando toda a história da menina. Ela vai contando, né? Como se fosse um diário, tudo que ela faz. É literatura que eu chamo de literatura erétil. Não é bom ler no ônibus. E ao contrário desse livro que os zumbis comem todo mundo, todo mundo cura a menina. Eu aqui no meu velho guia do banco, vocês em todo o Brasil, por quê? A menina é pararelo! A menina é pararelo. Uma coisa que eu li sobre ela, parece que ela se inspirou na Lolita Pi. Aquela autora que eu li, Hell, que escreveu Hell lá. Que eu critiquei bastante, que eu não gostei. Mas ao contrário da Lolita Pi, ela escreveu com uma fluência maior. Esse livro virou um best-serie na Itália e vendeu não sei quantas caralhadas de edições. E ela viu uma escritora famosa por causa disso. O título do livro, as essências covadas antes pra cama, remete à menina que toda vez quando ela volta dá saideiras dela, mas ela tá sempre enterrada no cabelo antes de dormir. E é meio que um período de transição. Falaram que é pelo que eu li, né? Que é uma forma poética de representar ainda um pouco da infância que restou dela e tudo mais. Mas eu não me apeguei muito a essas partes do livro não, porque o livro não é um livro com muito conteúdo. E o que me surpreende é que uma menina com 14 anos fazia isso tudo, cara. Eu vou contar um relato aqui pra vocês. Com 14 anos, uma vez eu estava saindo do... Acho que era a sexta série, sétima série, agora eu não me lembro. E a menina mais gostosa da sala tava descendo comigo. E aí eu tava viaçando com ela, assim, mongol pro caramba. E ela falou assim, ah, meus pais viajaram, não tem ninguém em casa pra ficar comigo, não sei o que, não sei o que. Aí eu virei e olhei pra ela, bem nos olhos. Eu sei o que a gente pode fazer. Aí ela me olhou, assim, toda... Com aquele risinho de quem quer alguma coisa. E perguntou, o que? E aí eu falei, jogar Final Fantasy VII. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Ou não.